Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que não se inscreveu no meu canal, ainda se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Vamos lá galera, o Cruzeiro encaminha aí mais uma contratação. O Cruzeiro tem negociações avançadas com o lateral esquerdo, Matheus Bidu, garoto de 22 anos, ele que disputou a última Série B pelo Guarani de Campinas, foi muito bem na última Série B, então o Cruzeiro encaminha aí a contratação desse jogador jovem aí de 22 anos. Para mim, não vejo como aposta essa contratação, ele é muito bom jogador, fez uma grande Série B, na última Série B ele jogou muito bem, então é uma contratação boa aí para o Cruzeiro, viu? Matheus Bidu, lateral esquerdo. Se caso confirmar mesmo a chegada do Matheus Bidu, o Cruzeiro agora tem na lateral esquerda, Rafael Santos, Matheus Pereira e com a chegada agora, se ele vier mesmo para o Cruzeiro, o Matheus Bidu. Matheus Bidu para mim é melhor que esses dois aí que eu falei, Rafael Santos e Matheus Pereira. Para mim, ele chega para ser titular aí no Cruzeiro. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima.